D-D-D-D-D-D-WG, tá ligado? Aê, frente do IP Encostei no bailão, eu sei que você gosta Encostei no bailão, eu sei que você gosta Só vai vim embora com nós, se for liberar patroca Só vai vim embora com nós, se for liberar patroca O WG te traga piroca, o WG te traga piroca Só sessão de balançada na sua xereca nervosa Só sessão de balançada na sua xereca nervosa O DJ, só sessão, caralho Não reclama, não reclama, não reclama, não reclama Vou jogar um Free Fire enquanto você me mama Não reclama, não reclama, não reclama, não reclama Vou jogar um Free Fire enquanto você me mama Vou pegar de matriz com você gasgando com a banana Vou subir para de matriz com você em casa Oi, oi, vou subir lá para de matriz com você engasgando com a banana Dá pra pra pegar mestre com você chupando a minha cana Oi, caralho, caralho, caralho Vai segurando hein É a mesma leisada do VS Se liga no que eu falo Os criada NC Porra, tá puto e bolado Porra, tá puto e bolado Vem tranquila, vem tranquila Vem tranquila e não se afoga Vem tranquila, vem tranquila Vem tranquila e não se afoga Pode vir tranquila, tá senta na piroca Pode vir tranquila, tá senta na piroca Não se afoga, não se afoga, não se afoga Não se afoga, dá uma sentada tranquila Por cima da piroca Pode vir tranquila, vem tranquila e não se afoga Não se afoga, não se afoga, não se afoga Não se afoga Senta tranquila, por cima da minha piroca Senta tranquila, por cima da minha piroca Quando o pior gostei que nós no Youtube fudeu É leisada brava, MC vence Tá ligado né D, 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 W, X, tá ligado Aí, frente do IP Frente do IP Frente do IP